A sua confiança está nas suas asas. E aí, por ser piloto de avião, eu me considero um pássaro também. Não, mas olha só, chefe, quando eu convidei o Max para esse podcast, ele estava cortando o cabelo. Estava, aqui no vaso da gama. Eu estava saindo da academia, e eu preciso fazer esse depoimento.